A Úcola e a Casa da América Latina inauguraram a sua nova sede na Avenida da Índia, em Lisboa. Na cerimónia inaugural, Fernando Medina identificou as duas instituições como exemplos de desenvolvimento de Lisboa enquanto cidade multicultural e reconhece ainda a importância de António Costa como um dos grandes responsáveis pela criação deste novo espaço. Esta visão da cidade de Lisboa enquanto um farol de uma sociedade aberta, tolerante, multicultural, multietnica, multireligiosa, capaz de dialogar com todos e, em particular, de dialogar e relacionar-se com força com aqueles que nos são mais próximos e, efetivamente, mais próximos, é algo que deve muito à presidência de António Costa na Câmara de Lisboa e, talvez, dos mais importantes legados que ele deixa para o futuro. Na ocasião, o Primeiro-Ministro de Portugal reforçou a ideia de Lisboa como uma cidade aberta ao mundo e a importância da globalização no mundo atual. Que é sermos cidadãos do mundo, sermos um país aberto ao mundo e ter, naturalmente, uma capital aberta ao mundo. Num mundo em que tantos muros se constroem, é bom que haja, pelo menos, uma cidade que abra as suas portas e diz são todos bem-vindos porque nós queremos continuar a ser uma cidade global e aberta ao mundo. No mesmo dia, foi inaugurada a exposição Coabitar, que contou com a atuação do músico Rodrigo Amado e que estará patente ao público até janeiro de 2017. Após a inauguração da exposição, António Costa, Fernando Medina e outros convidados foram visitar as novas instalações da UCLA e da Casa da América Latina. O edifício, recentemente renovado, foi no século XVIII um armazém de bergantins e galeotas reais, herdando daí a denominação de Casa das Galeotas.